Olá pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box deste vídeo. Recentemente eu vi algumas scrapers que eu acompanho reclamando que a fita banana deste modelinho aqui, que tem o liner amarelo usada em projetos antigos, havia perdido a aderência, ou seja, a cola tinha secado. Então todos os itens que foram colados com essa fita haviam caído. E além disso, o local onde estava a fita também tinha manchado o papel. Eu vi algumas fotos, alguns vídeos, tinha criado uma mancha amarela bem escura. A partir da primeira reclamação, várias outras pessoas mostraram que também haviam tido o mesmo problema, o que ocasionou um descontentamento geral em relação a este material, que muitas pessoas usam para dar dimensão aos projetos. Eu sempre falo por aqui da importância de manter o projeto de scrapbooking o mais protegido possível do contato com materiais ácidos, já que o objetivo principal da técnica é preservar as fotos pelo maior tempo possível. Quando aplica-se no projeto um item que não temos nenhuma garantia de que ele é livre de ácido, isso pode acontecer. Infelizmente, por muito tempo, essa era a única fita espuma disponível no mercado nacional. Não havia uma outra opção. De uns tempos para cá, surgiram outras marcas, como esta aqui, que tem o liner vermelho com branco. Eu faço scrapbooking desde 2007 e não tive nenhum projeto danificado. Inclusive, eu fiz um curso recentemente, pude trocar ideias com outras meninas. Algumas relataram que tiveram problema, mas outras, assim como eu, relataram que não tiveram problema nenhum. Eu trago aqui para vocês darem uma olhadinha um projeto meu, muito antigo. Foi uma das primeiras páginas que eu fiz quando eu estava começando a me interessar pelo assunto. Essa página aqui é de 2007. Esse projeto não é meu, é de uma loja que tinha em Curitiba. Na época, a gente cortava tudo na mão, essas letrinhas, essa mala, tudo cortada na mão, porque não tinha maquinário. E aqui nesse projeto, eu usei a fita banana. Vocês conseguem ver aqui na lateral, ó, que tem o uso da fita banana. Tá bem coladinho. Ainda tá bem branquinha a fita, ela não amarelou. Pessoal, eu tapei aqui porque tem outras pessoas comigo na foto, tá? Pra preservar as outras pessoas. Então, eu não tive nenhum projeto danificado. E sei que outras pessoas, assim como eu, também não tiveram. Isso pode ser um fator sorte? Pode, pode sim. Porém, eu acredito que tenha sido um lote de fitas que veio como esse defeito. Como a marca da fita não se pronunciou publicamente, a gente não tem como afirmar. E tudo acaba sendo uma grande especulação em torno do assunto. Como o seguro morreu de velho, eu não tenho mais intenção de usar essas fitas espuma ou fita banana, como também é conhecida, nos meus trabalhos pra scrapbook. Porque eu tô receosa, tenho medo que venha descolar, tenho medo que venha no futuro manchar. Só que pra não usar mais esse material, eu precisava encontrar um material substituto. As marcas americanas já tem muito material nesse sentido, né? Da linha de itens adesivos que são produzidos no exterior e que são livres de ácido. A tecnologia pra scrapbook no mercado americano, ela é muito mais desenvolvida que no mercado nacional. Mas acaba que são produtos de difícil acesso, são mais caros. Então eu queria também um substituto dentro do mercado nacional. E é isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Um substituto pra essas fitas espumas, que é um substituto muito fácil de encontrar. Ele é nacional e ele é livre de ácido. Eu estou falando do Foam. O Foam é uma placa de espuma sintética, que é laminada com papel nos dois lados. O miolo da placa pode ser nas cores preto ou branco. Eu conheço na espessura de 3mm ou 5mm. Não sei dizer pra vocês se existem outras espessuras. Eu ainda não encontrei. Ele tem propriedade de memória que possibilita manter a sua forma original e uniforme, mesmo após o corte. Quem frequenta o canal vai lembrar que eu já fiz alguns vídeos onde eu usei o Foam. Eu fiz o meu organizador para o washtape com ele. Tem um vídeo mostrando em detalhes todo o passo a passo. E eu também fiz um expositor pra colocar os meus pops. Também tem vídeo mostrando todo o passo a passo. Então, pra quem tiver interesse, eu deixo esses vídeos indicados aqui na descrição, pra quem quiser assistir. Então, ele é um material muito versátil, que pode ser explorado de muitas formas. Ele é usado pelos arquitetos pra fazer maquete. Ele é usado como passpatu pra quadro. E, inclusive, ele pode dar dimensão nos nossos projetos e substituir a protagonista desta polêmica, que é a fita banana. O Foam, ele é vendido em placas de tamanhos diversos. Inclusive, aqui eu tenho um kitzinho onde vem duas placas no tamanho 30 por 22cm. Essa aqui é uma plaquinha de 3mm. Que é essa plaquinha aqui, ó. Essa aqui tem 3mm também. Já essa é mais grossinha. Ela tem 5mm. Estes rolinhos aqui me parecem bem mais fininhas, a espessura mais fina do que a plaquinha de 3mm. Que é essa aqui, ó. Deixa eu pegar um comparativo aqui. Acho que vai dar pra vocês verem, ó. Esse outro modelinho de fita espuma, ela é um pouquinho mais grossa. Mas também o Foam parece um pouquinho mais alto. E eu gosto bastante, porque eu acho que 3mm é uma boa espessura. Nesta placa aqui, eu consigo cortar 15 pedaços de 1,5cm por 30cm. Isso dá um total, cortando as duas plaquinhas que tem aqui nesse kit, de 9m. E me custou R$9,20. Ou seja, cada metro sai por torno de R$1. Já o rolinho tem 5m e saiu R$10,30. Ou seja, cada metro, aproximadamente R$2. Então, no Foam sai o real e na fitinha sai R$2. Com relação ao fato de ser livre de ácido, eu sei que muitas pessoas devem estar se perguntando como eu sei disso. Pessoal, uma das formas da gente descobrir se o material é livre de ácido ou não é a gente olhando a embalagem. Na maioria das vezes, quando ele é livre de ácido, vem escrito na embalagem, tá? Eu acredito que essas fitas que mancharam os projetos, provavelmente seja por conta da acidez. Mas isso é uma opinião minha. Eu não tenho certeza se é isso. Eu não tenho condições de dizer pra vocês se essas fitas espumas adesivas são ou não livres de ácido. O que eu sei dizer pra vocês é que na embalagem não tem nenhuma informação sobre esse assunto. Então, essa é uma opção pra descobrir se o material é livre de ácido ou não. Outra opção é esta canetinha aqui. Que é uma caneta que mede o pH. Então, quando a gente escreve com ela no papel, a gente consegue descobrir se este papel é livre de ácido ou não. Vou pegar aqui um bloquinho de papel para scrapbooking. Então, aqui ó, as folhinhas. E vou fazer um risco pra vocês visualizarem. Quando eu risco com essa caneta em um papel que é livre de ácido, fica nessa corzinha de roxo, púrpura. Fica nesse tonzinho. Se eu pegar um papel que tem acidez, né? Que não é livre de ácido. Que é o caso do papel Color Plus. Que é um papel de pH 6. Então, ele é ácido. Deixa eu pegar aqui a linha Color deles, ó. Pra gente ver. Já tem até uns risquinhos que eu tinha feito, mas aqui eu vou fazer outros. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó, gente. Ele fica um tonzinho meio amarelado dos riscos. Ai, eu quero muito que vocês consigam ver. Ficou um monte de risquinho, mas esse tom amarelado. Então, quando fica esse tom de risco, significa que o material é ácido. Que é o caso do Color Plus. E quando fica esse tonzinho de roxo, quer dizer que é livre de ácido. Agora, vamos testar isso no foão. Eu vou pegar essa plaquinha que eu tenho aqui, de 5 milímetros, que é mais grossa, que vai ficar mais fácil pra vocês verem. Se eu pegar a caneta e riscar a lateral aqui, ó. Que é o miolo, né? Tá vendo que tá ficando roxinho? Ó. Tá ficando roxinho. Por quê? Porque ele é livre de ácido. O papel do revestimento é livre de ácido? Ó. Também, ó. Tá ficando roxinho. Então, também é sinal de que é livre de ácido o papel do revestimento e o miolo. Então, com relação à acidez, a gente tem a garantia que esse material é livre de ácido. Com relação às fitas adesivas, eu não tenho como testar, porque eu não tenho como riscar na fita adesiva, porque ela tem cola, ela vai danificar a ponta da minha caneta. Se você tem curiosidade de saber um pouquinho mais sobre este assunto, a acidez do papel, do material que a gente usa, lá no blog do Clube da Joaninha, tem duas postagens muito completas sobre este assunto. Aqui na descrição vai estar o link pra quem quiser entender um pouquinho mais sobre a acidez dos materiais. Então, eu acho que, além da diferença do preço, né, o FUAN fica em torno de R$1,00 o metro, e na fita adesiva fica em torno de R$2,00 o metro, a gente também tem outros pontos positivos que podem ser destacados aqui no FUAN. Então, além do fato dele ser livre de ácido e de ser mais barato o metro do que a fita adesiva, a gente tem outros pontos positivos que podem ser destacados pra esse material. Ele é mais alto, até a plaquinha de 13mm acaba sendo mais alto que a fitinha adesiva. É um material muito mais resistente, né, com certeza vai dar mais firmeza ao projeto. E quando aplicado com cola líquida, eu tenho a garantia de que ele vai aderir, né, que futuramente essa cola não corre risco de secar e meu trabalho cair. Eu corto, ó, os meus FUANs em tirinhas de 1,5cm. Esses aqui estão com 1,5cm por 15cm de comprimento. Eu gosto de usar o tamanho 3mm, porque eu acho que o tamanho que me atende bem. Eu deixo dentro dessa canequinha, que era de um grupo de scrapbook que eu participava lá no Rio Grande do Sul, que era o tesouro, papel e chimarrão, e fica ali enfeitando o ateliê. Eu gosto de aplicar com cola líquida, mas tem quem gosta de aplicar com fita dupla face e também é uma opção. Como nem tudo é só ponto positivo, o FUAN também tem alguns pontos negativos que você pode considerar na hora de fazer a sua escolha de qual material você vai usar. Você vai ter que investir tempo pra cortar o FUAN, não adianta, né, você vai ter que dedicar um pouquinho do seu tempo pra fazer o corte do FUAN. Você vai ter o gasto com a cola líquida ou com a fita dupla face, né, o que você decidir aí pra fazer a aderência do FUAN no seu projeto. Ele não vai ser tão prático como a fitinha espuma, porque a fita espuma tá aqui, já tá com a cola, você pega o estilete, corta facilmente no tamanho que você precisa, né, o FUAN, ele não vem no tamanho que você precisa, você vai ter que adequar pra sua necessidade. E a gente também não tem como afirmar se a longo prazo ele não pode danificar um projeto. Eu acho um pouco mais difícil pelo fato dele ser um material livre de aço. Então, assim, nos dá um pouco mais de tranquilidade com relação ao futuro de um projeto que tenha sido feito usando o FUAN. Eu espero que este vídeo te ajude a escolher a melhor opção pra sua realidade. só você sabe qual é o melhor material pra você, se é a fita banana de liner amarelo, se é a de liner vermelho com branco, ou se você, assim como eu, vai migrar para o FUAN. Eu pretendo continuar usando as fitas espumas adesivas pra projetos que não são de scrapbook, mas nos que forem, por precaução, eu vou usar o FUAN, seja neste formato que eu mostrei hoje no vídeo, ou ainda os produtos oferecidos por marcas internacionais. Aqui eu tenho um exemplo desse materialzinho aqui, que são bolinhas de FUAN adesivas, são da marca American Crafts e dessa linha aqui da Stick Thumb, que faz materiais adesivos livre de ácido, como é o caso dessa colinha líquida aqui, que é uma colinha livre de ácido. Então, se eu usar ela em parceria com esse FUAN, que também é livre de ácido, eu tenho uma garantia bem alta de que meu projeto está protegido com relação à acidez. O FUAN e as fitas nacionais, vocês encontram em grandes papelarias. Eu sempre compro FUAN na Calunga, que além de loja física, tem site. Os produtos de marcas internacionais, eu compro em sites e lojas especializadas em scrapbook. Aqui no canal tem um vídeo, onde eu falo quais lojas são. Eu vou deixar ele indicado no final. Eu encerro por aqui, mas seguimos conversando nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!